Então, agora, Lucie Collin, vai ler um pouquinho da sua literatura e mostrar para a gente, por favor, o que você preparou aí para a gente. Do livro Rosa que está, eu leio o poema De Se Fazer. Quando desenlouqueceu, Amélia pôs-se a queimar a comida, a adoçar a sopa, a ter vaidades ruidosas. Queria dançar mazurcas, quadrilha, tango, burlesca, o que fosse, o que desse. Queria pintar-se, alçar-se, exercer-se. Viu sua cara no espelho, deu sua cara a bater. Banhou-se, perfumou-se, batizou-se e tratou de aprumar as asas que a vida lhe deu. Aquilo, sim, é que era voo de verdade. Que legal, muito bem. Adorei. Lucie, muito obrigada. Eu que agradeço. 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 A CIDADE NO BRASIL